Olá, questão de equilíbrio químico e iônico do Enem PPL 2018. O anunciado é o seguinte, o sulfato de bário, BASO4, é mundialmente utilizado na forma de suspensão como contraste em radiografias de esôfago, estômago e intestino. Por se tratar de um sal pouco solúvel, quando em meio aquoso estabelece o seguinte equilíbrio. Então está aí a reação de dissociação do sulfato de bário, BASO4, se dissociando em BA2+, e SO42-. O bário é da família 2, dos metais alcalino-terrosos, magnésio, cálcio, bário, e o sulfato é o SO42-. Então, duas cargas positivas, duas cargas negativas, a dissociação do sal que foi fornecida na questão está tudo correto. Por causa da toxicidade do bário 2+, essa é uma informação importante, esse cátion BA2+, ele é altamente tóxico. Por que, Alexandre, que ele é altamente tóxico? Porque ao pertencer à família dos metais alcalino-terrosos, família 2, ser semelhante ao cálcio 2+, A gente tem até aquela frasezinha, né? Bela margarida casou cálcio com o senhor bário, barão, bário e rádio. Então, o bário 2+, ele é muito semelhante ao cálcio 2+. Nós temos inúmeras reações que ocorrem, reações que ocorrem em nossos organismos que estão envolvidas com o cálcio 2+. E aí, se você tomar alguma suspensão, alguma solução com alta concentração de BA2+, o BA2+, vai tomar o lugar do cálcio 2+, e aí essa grande quantidade de reações biológicas que estão ocorrendo nesse momento para nos manter vivos vão ser alteradas, porque o bário 2+, vai tomar o lugar do cálcio 2+, e as consequências, como nós vamos ver aí, poderão ser muito graves, causando até a morte do paciente. Então, por causa da toxicidade do BA2+, é desejado que o contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado nas fezes. A eventual absorção de íons BA2+, que é altamente tóxico, porém, pode levar a reações adversas, ainda nas primeiras horas, quase que imediatamente, após sua administração, como vômito, cólicas, diarreias, tremores, crises convulsivas, e até mesmo a morte. Então, Alexandre, então esse exame é seguro? Fazer um exame utilizando como contraste em radiografias de esôfago, estômago e intestino, uma suspensão de sulfato de bário? É um exame seguro. Em primeiro lugar, porque o sulfato de bário é um sal extremamente insolúvel, praticamente insolúvel. Em outras palavras, a sua solubilidade é extremamente pequena. O que garante que a concentração de BA2+, na suspensão, é extremamente pequena. Portanto, o exame é seguro. E ainda tem mais um fator, que nós vamos descobrir nessa reação. Nessa suspensão, não tem apenas sulfato de bário. Tem mais uma substância, que vai fazer o equilíbrio dessa reação se deslocar para a esquerda, pelo famoso princípio de Le Chatelier, e assim diminuindo ainda mais a concentração de BA2+, da solução, de forma que o risco para a vida do paciente seja nenhum. É um exame mundialmente utilizado, padronizado. E aí, nós vamos procurar descobrir qual é essa substância. Lembrando, pelo princípio de Le Chatelier, quais são os fatores que deslocam o equilíbrio químico de uma reação? Primeiro, concentração. Quando a gente aumenta a concentração de um lado, o equilíbrio se desloca para o outro lado. Ou seja, aumentar a concentração de um reagente, desloca o equilíbrio para o lado dos produtos. Aumentar a concentração de um produto, desloca o equilíbrio para o lado dos reagentes. Isso de maneira genérica. Porque aqui é um reagente sólido. Quando a gente aumenta a quantidade de um reagente sólido, o equilíbrio não se desloca. E quando a gente diminui a concentração de um lado, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado. Isso usando uma reação genérica. Se você diminuir a concentração do reagente, o equilíbrio se desloca para o lado do reagente. Se você diminuir a concentração do produto, o equilíbrio se desloca para o lado dos produtos. Repito que eu estou aqui lembrando a teoria usando uma reação genérica. Porque aqui é um sólido e quando a gente aumenta ou diminui a quantidade de um sólido, o equilíbrio não se desloca. Segundo fator que desloca o equilíbrio é a temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca para o lado endotérmico. E quando a gente diminui a temperatura, o equilíbrio se desloca para o lado exotérmico. Então ele tem que dar o ΔH da reação para você saber se a reação direta é endo ou exo. Detalhe, se a direta é endo, a inversa é exo. Se a direta é exo, a inversa é endo. E aí a teoria é bem simples. Aumentar a temperatura, desloca o equilíbrio para o lado endo. Olha a reação e veja se o lado endo é para a direita ou para a esquerda. E diminui a temperatura, desloca o equilíbrio para o lado exotérmico. Outro fator que desloca o equilíbrio é a pressão. Só que a pressão só vai deslocar o equilíbrio se na reação tiver pelo menos um participante gasoso. E aí quando a gente aumenta a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado que tiver o menor número de mols de substâncias gasosas. Quando a gente aumenta a pressão, se desloca para o lado que tem o menor número de mols de substâncias gasosas. E quando a gente diminui a pressão, logicamente o equilíbrio se desloca para o lado do maior número de mols das substâncias gasosas. Catalizador não desloca o equilíbrio químico. Então essa questão tem tudo a ver com deslocamento de equilíbrio. O princípio de Le Chatelier, que eu fiz um resumo aí da teoria para você, como é comum nas nossas resoluções. Não é só procurar o item, marcar o item e em um minuto dizer é letra tal, tchau, um abraço, até o próximo vídeo. Não. Aqui a gente vai olhar com calma cada um dos itens. E aí agora ele diz, para garantir a segurança do paciente que fizer uso desse contraste, deve-se preparar essa suspensão em item A, água destilada. Ora, em água destilada vai acontecer essa reação aí, esse equilíbrio. O sulfato de barro sólido produzindo o BA2+, o SO4-. Ainda que esse sal seja pouco solúvel, a concentração do BA2+, na solução seja pequena, nós queremos deslocar esse equilíbrio para a esquerda, para que o risco à vida do paciente seja zero. Então, água destilada não. Só no fisiológico. Ora, o soro fisiológico é uma solução diluída de NaCl ou de NaCl e glicose. NaCl e açúcar, glicose, não vai deslocar esse equilíbrio, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, dissolver esse soro fisiológico não vai adiantar nada. Item C. Alexandre, e se a gente fizer a suspensão colocando sulfato de bário e o cloreto de bário que está na letra C? Aí é que a coisa vai complicar. Por que, letra C? Porque o cloreto de bário, BaCl2, é um sal bastante solúvel. Ele vai se dissociar em Ba2+, e 2Cl-, Ba2+, e 2Cl-. Se alguém tem dificuldade na dissociação dos sais, ou você saberia a família do bário, que é Ba2+, que é a família 2, e aí se tem duas cargas positivas, tem que ter duas cargas negativas, o cloreto é menos 1. Ou usar aquela regra de inverter aqui os índices para descobrir a carga. O bário é 2+, e o cloreto é 1-. E a garantia que está correta é que tem duas cargas positivas e duas cargas negativas. Então, não é uma boa ideia colocar cloreto de bário, porque esse sal é bastante solúvel. Vai aumentar a concentração de bário 2+, na suspensão. Ah, Alexandre, mas pelo efeito do íon comum, quando aumenta a concentração de um lado, desloca o equilíbrio para o outro lado. É verdade, que quando você colocar esse cloreto de bário, devido ao aumento de Ba2+, vai deslocar esse equilíbrio para a esquerda. Mas não vai adiantar nada, porque esse sal é bastante solúvel. Então, a concentração de Ba2+, proveniente dele, será alta e com certeza vai causar a morte dos pacientes. Então, item C, fora de cogitação. Item D, BaSO4, é o mesmo sal. Ora, se você colocar o mesmo sal, deixar a solução mais concentrada, você está apenas aumentando a concentração de Ba2+, e de SO4, 2-, o que com certeza vai comprometer a vida dos pacientes. Então, letra D, também falso. Não tem sentido colocar o mesmo sal. Agora, o item E, sulfato de potássio. O item E, que é o K2SO4, que é um sal solúvel, ele vai se dissociar em 2K+, e SO4, 2-, mais uma vez, o potássio, é um metal alcalino da família 1, da tabela periódica. A carga dele é 1+, 2 vezes 1+, 2+, o sulfato, que é o SO4, 2-, às vezes, tem aluno que quer inverter esse 4 para cá, não pode, porque esse 4 não pertence também ao enxofre, pertence apenas ao oxigênio. O sulfato é um ânion poliatômico, que tem mais de um átomo, e a carga dele é 2-. Então, 2 vezes K+, mais uma vez o sulfato. Duas cargas positivas e duas cargas negativas. Então, por que é uma boa ideia, Alexandre, fazer a suspensão de sulfato de bário em sulfato de potássio? Porque agora, o íon comum não é o BA2+, como na letra C. É verdade que esse BA2+, ia deslocar aquele para a esquerda, mas iria aumentar a concentração de BA2+, na suspensão. Então, não é uma boa ideia você colocar nenhum sal que tenha BA2+, porque você vai aumentar a concentração de BA2+, na suspensão, que é exatamente o cátion tóxico. Agora, aí sim, você aumentou a concentração de sulfato. Esse aumento da concentração de sulfato na suspensão deslocou o equilíbrio químico acima, o equilíbrio químico acima, para a esquerda, diminuindo a concentração de BA2+, porque eu utilizei como íon comum o sulfato. Vai aumentar a concentração de sulfato na solução, já que esse sal é solúvel? Vai. Apesar de deslocar o equilíbrio para a esquerda, vai aumentar a concentração de sulfato. Mas esse íon não é tóxico. E aí, ao deslocar o equilíbrio para a esquerda, qual a consequência, qual o desejo que nós tínhamos e que aconteceu aí? A consequência é, devido ao deslocamento do equilíbrio 1 para a esquerda, diminui a concentração de BA2+. BA2+, entre coxete, significa concentração molar, mol por litro. E aí, a segurança do paciente é total. Então, eles costumam fazer essa suspensão colocando sulfato de bário e outro sal solúvel que tenha como íon comum o sulfato, que aí aumenta a concentração de sulfato pelo famoso efeito do íon comum, efeito do íon comum, que no caso aí é o sulfato, o íon comum é o sulfato, é o SO4, dois menos, deslocando o equilíbrio químico para a esquerda. Então, a gente marca a letra E de E. E aqui, uma observação que, infelizmente, se você procurar aí no Google, já aconteceu aqui no Brasil. Infelizmente, alguns pacientes que foram fazer esse exame, radiografias de esôfago, estômago, intestino, que é mundialmente utilizado, com grande segurança, vieram a ter problemas, inclusive algumas mortes. Foi o que aconteceu, Alexandre. É porque na amostra que foi utilizada, de sulfato de bário, havia uma concentração de um outro sal, uma quantidade de um outro sal, que era o carbonato de bário, que era o carbonato de bário, que é o BaCO3. BaCO3. E aí, esse carbonato de bário, ele é só luva, aumentando a concentração de Ba2+, na solução, e o outro íon, que é um ânion, é o CO3, dois menos. Mesma coisa, o bário, metal, calino e terroso, 2+, família 2, e o carbonato é CO3, dois menos. Um Ba2+, um carbonato. Então, como aumentou a concentração de Ba2+, é igual a letra C. Colocar cloreto de bário. Só que a amostra estava contaminada com carbonato de bário. Então, aumentou a concentração de Ba2+, na solução, como era um sal muito solúvel, carbonato de bário, com solubilidade muito maior do que sulfato de bário. E aí, realmente, os problemas, os pacientes tiveram todos esses problemas, vômitos, cólicas, diarreias, tremores, convulsões, e, inclusive, alguns vieram à morte. Então, isso é muito triste, porque é um exame altamente seguro, e quem, o que causou a morte dos pacientes, não foi o Ba2+, proveniente do sulfato de bário. Porque é um sal praticamente insolúvel. E ainda tinha, nessa suspensão, algum outro sal com o íon comum, que era o sulfato, para deslocar esse equilíbrio para a esquerda, pelo efeito do íon comum, princípio de Le Chatelier, aumentando a concentração de um lado, o eclipse desloca para o outro lado. Grande problema, eu tinha aqui um sal bastante solúvel, que era o carbonato de bário. Então, o íon comum não era o carbonato, aqui é sulfato, aqui é carbonato. O íon comum era o bário 2+, e você tem que deslocar esse equilíbrio para a esquerda, não utilizando o Cátion BA2+, mas sim, utilizando outro íon, que, no caso, aí seria o sulfato. Então, tem uma questão muito interessante, bastante contextualizada, que já caiu no Enem, em diversos vestibulares do país, não só porque é uma questão interessante, sobre deslocamento de equilíbrio químico, pelo efeito do íon comum, mas também porque, pelo contexto, infelizmente, já aconteceram acidentes aqui no país, até mesmo ocasionando a morte. Então, marcamos aí, a letra E de Eva, o sal utilizado, idealmente, seria o sulfato de potássio. letra E. 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 Legenda Adriana Zanotto